O que ganha um candidato que perde uma eleição? Ganha porque ele vai para o subconsciente coletivo com a imagem boa ou ruim que ele deixa. E eu espero, caso não deve ser, mas espero exatamente marchar mais um ponto na minha vida política, na minha vida pública, deixar boas propostas que caso o governo ganhar, que o povo se aproveite delas como o futuro candidato que o governo ganhar.